Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crisicalan Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado também aos nossos patrocinadores, solo de 1, Claudio, 5, Mano, Gabriel, Luciano, R, X, J, Fiona, nosso amigo Mr. Tim, o nosso monstro sagrado Regis Lott, e os demais, obrigado a todos, sejam sempre bem-vindos, fiquem à vontade, um grande abraço também para o nosso amigo Val Game Piracicaba, nosso perigote da Xixila, cai dentro o monstro sagrado. Copa do Brasil, sou aqui no canal Crisicalan Games, hoje vamos jogar em Ceará e Vitória da Bahia. Me encanta o panorama, um impressionante estadio, dos melhores em região. Rola a bola na Copa do Brasil entre Ceará e Vitória da Bahia, um grande jogão aí. Intenta um passem vazio, o juiz imparida da jogada, distancias de linha, posição fora de jogo. A ver, tem tudo bem, não sei, não, 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 não. O que é que ele não paga não, parece que ele quer tirar um centro desde aí, está alcançado já, que boa pelota, que bem está jogando A pelota nunca ficou clara para sacar o remate, havia demasiadas piernas, demasiado forcejeo, se ensució demasiado a jogada, não pudo ser Abre muito bem a defesa com este passe Bem interceptado, estava muito atento para cortar, boa chance para a contra Aí vai o disparo, que pancada A pelota passa arrosando o palo direito Gran disparo, muito bem colocado, faltou justidade para convertir E aí vai, abre o jogo para a direita Centro ao meio, tremendo corte, impecável, era perigoso Pode ser o gol, busca o arco Perdoe Como o perdonaron, se salvaron Lucha por não perderla, ali avança com todo Vitoria está buscando outros caminhos para chegar ao arco rival Por como estão parados os Wines, parece que pretenden chegar mais por fora, não Diego? Exacto, buscan jogar bem pegado a linha, veremos como resulta Está fácil, não sei, não vai Allí forcejean por o balão Passe largo buscando a los de arriba Salió, e saque lateral Eita, perdoe, isso me dá falta Sejam bem-vindos, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha Muito obrigado, obrigado nossos patrocinadores Obrigado a todos os amigos Ah, caralho Ah, caralho Gol, 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 gol Gol Enorme definición, viva o fútbol Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Apareceu no lugar justo, no momento indicado Y foi estupenda a habilitação do companheiro Ele marcou o passe e se lhe deu ao pé. Golazo. Amigos do futebol, isto está 1 a 0. Este gol lhes permite controlar o partido, mas queda muito por diante. Sempre está bem ubicado para receber. A ver se aguanta. É um passe que rompe a defesa. Foi um despeje, estuvo rápido e atento. E volta a recuperar o balão. Negócio do Brasil, só aqui no canal, que eles enganam games. Ah, é um bom trabalho aqui, né? Não, não é mesmo. Deixa o bola na chica para ir, meu querido. O que é que é que é que é que é? mostrou ser letal a diferença somente é de um gol esperemos que o segundo tempo traiga mais emociones já vivimos os primeiros instantes desta segunda parte a diferença por agora é de só um gol a gente o que? eu sei lá ela tá lá com o que ataca de graça é um passe que rompe a defensa não dá a gente vai 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 A saca forte lá em cima. O deixaram virar com tudo. Não o pensam parar? Ele pegou. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Golazo. Será el gol de la tranquilidad? Le saca dos goles de distancia. Enorme panorama. Con gran ubicación para tomar ese rebote. Y mandarla adentro. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento. Y no se desatendió de la jugada. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Con el uno a cero en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Saca el remate. Esta jugada fue brillante. Gran disparo. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución no sirven para nada. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Traba abajo y se queda con la pelota. Esta puede ser. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Gran pase a través de la defensa. La juega bien hacia adelante. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Abre el juego y lateraliza el ataque. Está solo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Asegura hacia atrás. Le pegó nomás. La pelota se va muy desviada. Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque. Y acá quedó demostrado. Victoria va a realizar una modificación. Un par de piernas frejas. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. El arquero la manda lejos. Se la saca de encima. Gran pase atrás. ¡Qué impacto! El balón pasó muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Victoria hace otro cambio de manera consecutiva. Victoria creo que está aquí. Juega una pelota larga hacia adelante. La juega larga. A ver si llega. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Toca bien la pelota. Pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal. Nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Le ponen el cuerpo para moverlo. La tira larga cerca del área. Saque desde la banda. No puede hacer pie. La saca fuerte hacia arriba. ¡Dispara el arco! Se fue muy arriba del arco. Saque de manos. Saque de manos. Se la saca de encima. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La saca fuerte hacia arriba. Tira un pase largo hacia adelante. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Intenta un páser vacío. Buscan entrar por afuera con ese pilotazo. 5-4.